Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e a gente tem que a Idade Média aí era uma época honrada, que os cavaleiros medievais lutavam por sua honra e sua coragem e seguiram o código de cavalaria ou não. Vem comigo! Fala galera, mais um vídeo aqui no Caverna Medieval e a gente vai ver aí como os cavaleiros medievais, os grandes líderes militares medievais, os reis que lutavam por glória e eram honrados, às vezes só queriam mesmo ganhar e faziam qualquer coisa pra enganar o inimigo, mesmo aí rasgando o código de cavalaria, porque no fim o que importava era o seu interesse e dane-se os outros. Mas antes, já sabe, curte, comente e compartilhe os vídeos do Caverna pra ajudar o Caverna Medieval a crescer, porque sem você o Caverna não existiria. Então vamos ver aí quatro macetes de como você pode ganhar um combate medieval aí, sem seguir o código de cavalaria, sem ter honra, só ferrando todo mundo mesmo e seguindo os seus interesses. Vamos ver como que era melhor as batalhas medievais. Os grandes líderes medievais militares almejavam poder e glória, sempre vemos os combates medievais sendo travados com honra e sangue, mas na verdade, como a gente falou, pode ser muito diferente disso, porque assim como hoje, o pessoal tinha os seus truques aí pra enganar o adversário, usando táticas nada cavaleirescas e assim garantir a sua vitória. O primeiro macete é finja fugir, mas depois ataque. Guilherme, o Conquistador, um cara muito famoso aí da Idade Média, é conhecido por a sua invasão da Inglaterra em 1066, mas antes, em 1052, ele já estava sendo atacado por uma aliança entre o Henrique I da França, Geoffrey, o Conde de Anjou, e até mesmo o seu tio, o Conde de Arques. Ao saber disso, Guilherme rapidamente sitiou o castelo do seu tio, e o rei francês aí, pra ajudar o cara, avançou com o exército pra quebrar esse cerco. Mas os normandos souberam disso com antecedência, e decidiram armar uma emboscada. Enquanto a maioria dos cavaleiros se escondeu, um pequeno grupo fingiu desmontar o acampamento e sair, como se eles estivessem desistidos do cerco. E aí, quando os franceses chegaram, eles falaram assim, porra, os caras tão fugindo, bora correr atrás deles e matar todo mundo. Aí os soldados franceses saíram perseguindo os caras, e caíram diretamente na emboscada. Uma crônica normanda descreve aí o que aconteceu nessa batalha. E de repente, quando eles voltaram, aqueles que haviam sido vistos fugindo, começaram a golpear ferozmente, a tal ponto que naquela luta, Engerrand Conde de Abbeville foi morto, transpassado junto com muitos homens, e Hill, conhecido como Bardurf, foi capturado com muitos outros. Então aí, os franceses se ferraram. Isso aí parece ter sido uma estratégia militar muito popular na Idade Média, pois foi relatado em várias outras crônicas e fontes medievais. Em diversas batalhas diferentes. Inclusive, Guilherme usou novamente essa tática na famosa Batalha de Hastings. Outro macete é finge estar morto, e dê um jeito do cheirinho também ficar bom. Existiram vários truques audaciosos aí pra enganar os inimigos na Idade Média, mas o que o príncipe Boemundo I da Antioquia usou no início do século XII é imbatível. Quando os exércitos cruzados conquistaram a cidade da Antioquia, lá na Turquia, em 1098, na primeira cruzada, Boemundo se declarou príncipe daquela região, formando ali um estado cristão no Oriente Médio, conhecido como Antioquia. Só que em setembro de 1104, o novo estado cruzado estava em apuros. Ele não estava só cercado por cidades e estados muçulmanas muito hostis, mas também ele era ameaçado pelo imperador bizantino Alexios Comenos, que acreditava que aquela cidade era legitimamente sua. Assim, ele foi atrás de reforços na Europa. O problema é que como é que ele ia chegar na Europa se ele tinha que passar ali pelos bizantinos? Então, de acordo com a filha de Alexios, para evitar ser capturado pelos gregos, Boemundo espalhou rumores de que ele havia morrido. Os seus homens levaram seu corpo para um navio dentro de um caixão, e para tornar toda essa ilusão aí mais real, eles colocaram um galo morto junto para simular o cheiro de carne apodrecendo. Imagina você trancado num caixão junto com um galo morto. Puta que pariu, o cara estava com medo mesmo. Só que lá dentro do navio, sempre que o navio estava à vista da costa, a tripulação ficava chorando e lamentando como se o príncipe realmente tivesse morrido. Assim, ele conseguiu passar pelos bizantinos e chegar aos seus aliados. A filha do imperador ainda escreveu que esse truque não era muito digno, mas foi incrivelmente astuto. O próprio pai de Boemundo usou essa tática, o Roberto de Alta Vila. Supostamente, capturou uma cidade na Calabria, no sul da Itália, fingindo que estava trazendo um dos seus homens para ser enterrado no mosteiro local. Então, a família aí estava usando muito essa tática aí de Puta, o cara morreu, deixa o cara passar, chega lá e pá, porrada em todo mundo. Outra macete é use um disfarce antes de invadir o campo de batalha. O que é legal a gente conhecer aqui é que um dos aspectos mais emblemáticos da Guerra Medieval era a sua heráldica, que é um sistema de cores e símbolos específicos exibidos no escudo, na bandeira e em outros equipamentos dos nobres medievais para identificar qual era a casa que aquele nobre pertencia. Esses brasões de armas, cada um único para uma família específica, ajudavam a distinguir um nobre armado de outro em torneios ou no campo de batalha. Isso aí era uma exibição de orgulho e status, mas tinha um custo. Sobre essa heráldica, eu falo aqui no meu vídeo sobre os cavaleiros medievais, de como numa batalha medieval, eles não usavam a cor do reino, mas sim cada um usava a sua própria cor. Agora tem que esperar o caminhão ir embora. Hoje tá difícil gravar, hein, gente? Tá que pariu. Então, o problema dessa heráldica era que os inimigos podiam te identificar no campo de batalha. E se você fosse um nobre valioso, iria direto até você para te capturar e exigir um resgate. Essa aí era uma das principais formas de ficar rico na Idade Média. Vê esse meu vídeo aqui que eu falo sobre como o resgate era a principal coisa. Inclusive, os nobres não queriam entrar na batalha para matar todo mundo. Eles queriam entrar para capturar os nobres para conseguir ficar milionários. Muitos ficaram riquíssimos vendendo nobres para suas famílias e para os seus reinos. Para evitar isso aí, alguns comandantes vestiam seus guarda-costas com cópias de seu brasão de armas e até com coroas, ficando o próprio rei com uma roupa comum. Na Batalha de Sherbury, em 21 de julho de 1403, o rei Henrique IV da Inglaterra teve pelo menos dois decisóis as mortos no campo de batalha. Quando o seu inimigo ficou sabendo essa estratégia aí, ele declarou Agora, por minha espada, matarei todos os seus brasões. Vou matar todo o seu guarda-roupas, peça por peça, até encontrar o rei. Então a gente vê nos filmes aí que a galera trocava de lugar com um servo e ficava ali escondidinho. Cara, isso era verdade. Eles faziam muito isso porque aí não ia matar o rei ou não ia te encontrar para fazer você virar refém e te vender e acabar com todo o seu dinheiro. Outro truque também que era muito mais arriscado era entrar na batalha sem um brasão de armas, sem suas cores. Embora isso aí te tornasse um anônimo, também podia te levar a ser morto sem piedade, em vez de ser poupado. O cavaleiro francês Antony Duque de Brabante chegou atrasado à Batalha de Agincour em 1415. Ele entrou na luta vestido a armadura de outro homem e um casaco improvisado. O seu corpo depois foi encontrado longe da luta, ferido na cabeça e no pescoço. Os ingleses não reconheceram ele sem o seu verdadeiro brasão de armas. Ou, de outra forma, eles teriam mantido o cara vivo para pedir o seu resgate. Vê esse meu vídeo aqui sobre a Batalha de Agincour que, ó, maravilhoso. E o último macete é faça acordos, mas com os dedos cruzados atrás das costas. A sociedade medieval, como a gente falou, dava grande importância a juramentos e promessas sagradas que eram frequentemente feitas na presença de objetos sagrados, como a Bíblia ou uma relíquia sagrada aí de algum santo. Além disso, a cultura nobre valorizava muito a honra e a manutenção da palavra, código de cavalaria, você ser cavaleiresco. No entanto, esse pano de fundo aí não impediu que comandantes desesperados ou inescrupulosos quebrassem as suas promessas para obter aí uma vantagem militar. Igual eu já falei nos meus vídeos aqui, que os caras estavam negociando ali na muralha, ou aquele cavalinho, um cavalinho encontra o outro ali, e quando tinham essas negociações, um matava o outro e acabou o problema, vamos embora, em vez de ficar lutando. Então, às vezes eles não seguiam aí o código de cavalaria, e tudo bem, porque era um jeito de ganhar a guerra. Um exemplo disso foi em julho de 1174, onde o rei Henrique II da Inglaterra, pai do Ricardo Coração de Leão, enfrentou uma aliança de seus três maiores inimigos, o Luís VII da França, o Felipe I de Flanders, e o seu próprio filho mais velho, Henrique, o jovem. Os três se uniram para atacar Rouen, a capital da Normandia, e um dos redutos de Henrique no continente. Após 19 dias de luta contínua, o rei francês ofereceu aos defensores aí uma trégua, um dia de trégua, em honra à festa de São Lourenço de 10 de agosto. No entanto, de acordo com o cronista inglês William de Newburgh, os outros nobres franceses persuadiram Luís a quebrar essa trégua aí, e lançaram um ataque surpresa, para aproveitar a oportunidade, que a galera estava comemorando, festejando, bêbada, enfim, não ia conseguir se defender. Então, uma equipe de assalto foi organizada, e invadiu a fortificação na surdina. Por sorte, segundo a crônica, um padre que estava ali olhando pela janela, avistou os atacantes e acionou o alarme, fazendo com que os atacantes fossem repelidos. O cronista disse que Luís tentou ocupar o outro cara, o Felipe, por quebrar a trégua. O rei despejou a culpa de volta no conde de Flanders, mas mesmo assim, a mancha de tal transgressão vergonhosa, aderiu mais ao caráter do rei. Isso nos mostra aí como a quebra da palavra era considerada abominável na guerra medieval. Emboscadas, disfarces, e até ataques noturnos poderiam ser aceitáveis. Até mesmo isso mostrava a astúcia do líder militar. Mas quebrar a palavra, mesmo pra um inimigo, era ir longe demais. E aí, curtiu esse vídeo? Já a gente vê melhor como que era uma batalha medieval, e como a galera quebrava a palavra e dava vários nós em pingo d'água pra conseguir derrotar o inimigo. Então já sabe, curte, comente e compartilhe esse vídeo aqui pra ajudar o caminhar medieval a crescer. Obrigado por estar aqui até o final. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Falou!